Pelo segundo ano consecutivo, a UFMS foi classificada como uma das melhores universidades da América Latina. No ranking organizado pela Times Higher Education, a universidade se manteve na posição de número 126 entre as 177 instituições avaliadas. Esse ranking é muito importante para nós porque nos permite verificar e nos avaliar frente às outras instituições de ensino brasileiras e também latino-americanas. Este ranking avalia cinco grandes eixos, entre eles o ensino, a pesquisa, a citação ou as citações oriundas dos produtos de pesquisa, a internacionalização e também a renda ou a receita oriunda da indústria através da transferência de tecnologia, por exemplo. Pela segunda vez, a UFMS se mantém na 126ª posição, reafirmando o nosso compromisso com o ensino de qualidade, com a pesquisa, com a extensão, empreendedorismo e a inovação. Embora a gente não tenha avançado em termos de posição no ranking, os nossos resultados, os nossos indicadores melhoraram no que tangem, por exemplo, a internacionalização e também as citações, que mostra como o conhecimento produzido aqui na nossa universidade tem sido incorporado na ciência e, consequentemente, na melhoria da sociedade. Dos 13 países participantes do ranking, o Brasil teve uma representação significativa, com 67 universidades avaliadas, sendo 38 federais. Na região centro-oeste, além da UFMS, também foram listadas a Universidade de Brasília, Universidade Federal de Goiás e Universidade Federal da Grande Dourados. Obrigado. Obrigado.